Olá, bom dia! Olha, antes de mais nada, eu sempre vejo novamente quando a gente tem a estreia do vídeo ou dos vídeos sempre de novo tem alguns perguntando assim que horas são agora e tal. Então, gente, para aqueles que são novos aqui no canal nossos vídeos sempre são gravados antes, certo? Já por causa do fuso horário, nós temos 5 horas de diferença entre a Alemanha e o Brasil. Quer dizer, quando vocês assistem o vídeo, por exemplo, às 7 da noite no Brasil, aqui já é meia-noite. Então, a gente não pode fazer essa live ao vivo, na verdade, né? Porque aí está tudo escuro, ninguém vai mais ver o Caio, né? Lógico. Pois é, gente, muitos de vocês escreveram nos comentários algumas semanas atrás, falam da decisão tribunal de Weimar. Naquele dia não falei, hoje vou falar, porque o juiz está sendo... Pois é, está sendo o quê agora? Agredido. Eu vou passar a notícia para vocês, aí vocês já vão ver o que está acontecendo aqui na nossa triste Alemanha. Depois de uma decisão tribunal, apartamento e escritório do juiz de Weimar foram revistados agora segunda-feira, anteontem, né? No início de abril, o tribunal de Weimar, distrital de Weimar, emitiu uma limiar temporária proibindo o uso de máscaras em duas escolas. O juiz, o juiz Cristian Detmar, argumentou que o bem-estar das crianças pode ser afetado. O Ministério Público iniciou, então, um processo preliminar contra ele. Agora, seu apartamento e escritório, assim como seu carro, foram revistados. Gente, se trata de um juiz, de uma autoridade, não é um terrorista, não é um traficante, é um juiz. Em 8 de abril, uma decisão do tribunal distrital de Weimar causou um alvoroço. O tribunal distrital, responsável pelos assuntos familiares, proibiu duas escolas de exigir que os alunos usassem máscaras e fizessem testes, pois o uso obrigatório de máscaras pode prejudicar as crianças, fisicamente, psicologicamente, pedagogicamente e em seu desenvolvimento psicossocial. O juiz da corte de família também concluiu que a instrução em sala de aula deveria ser mantida. Quer dizer, eu acredito que talvez uns e outros também conhecem ao redor de vocês mesmo que, ultimamente, aparecem crianças com alguns problemas, né? Tipo depressão, medo, etc. Após examinar a situação fatal, ilegal e avaliar várias opções, opiniões, aliás, opiniões de especialistas, por exemplo, da higienista professora doutora Inês Kapstein, do psicólogo professor Dr. Christoph Kubanda e da bióloga professor Ulrich Kemmerer. O tribunal local chegou à conclusão de que as medidas podem não ser boas para as crianças. pensam bem, a gente fala aqui das crianças, crianças pequenas, né? Ao contrário, mostrou que a legislatura estadual que regulamentava essa área havia se distanciado dos fatos que haviam assumido proporções históricas, continuou o juiz. Sobre isso, a gente também discute bastante aqui no nosso canal, né? Sempre questionando, né? Às vezes também sendo perseguido, né? E embora algumas pessoas tenham apoiado a decisão, ela causou indignação entre outras. Entre outras coisas, o juiz Detmar foi acusado de perverter o curso da justiça. O Ministério da Educação de Turingen, o Estado de Turingen, anunciou que se defenderia contra a decisão do juiz. Além disso, eles querem obter uma audiência oral. Somente depois disso haverá a possibilidade de recorrer contra a decisão. Anteiramente, o Ministério havia declarado que a decisão levantava sérias dúvidas processuais. O Ministério Público recebeu várias queixas contra o juiz de Weimar por suposta obstrução à justiça. De acordo com o Ministério Público, havia indícios, escutam só, de que o acusado assumiu arbitrariamente a jurisdição, embora se tratasse de uma questão de direito administrativo, para a qual apenas o processo legal administrativo está aberto. Essa é a Alemanha de hoje. Segundo uma porta-voz das autoridades na segunda-feira, o Ministro Público de Erfurt iniciou um processo preliminar contra o juiz. Segundo a declaração, existe uma suspeita inicial de perversão da justiça. A notícia se espalhou nas mídias sociais de que a casa e o escritório do juiz, assim como também seu veículo particular, haviam sido revistados na segunda-feira. O laptop e o telefone celular do juiz, criticado, também foram confiscados. Pensam bem. O advogado Rainer Fulmich, vocês conhecem, né? Bastante conhecido para quem se interessa mais pelos assuntos aqui na Alemanha, escreveu no Telegram, agora é oficial. Christian Detmar, juiz do Tribunal de Weimar, autor da decisão do dia 8 de abril, foi revistado esta manhã. Escritório, carro privado, telefone celular confiscado. O juiz Detmar é representado no processo iniciado contra ele pelo advogado de defesa de Hamburgo, Dr. Gerhard Stratti. Esse último declarou o que o juiz decidiu. pode ser contestado com bons argumentos. É cuidadosamente fundamentado e não é de forma alguma absurda. Pois é isso que novamente o governo, as mídias tentam mostrar para a gente que o juiz não fez o trabalho dele. E sinceramente, gente, a gente sente essa pressão que nem nós aqui no canal. Nós sentimos, né? Vocês sabem, vocês acompanham. A gente já sofreu, etc. Mas a pressão, a censura, chegou a um ponto que não dá mais, né gente? Até agora, juízes também estão sendo, como é que a gente diz, alineados ao caminho do governo. O que é desejado, o que não é desejado. Isso eu acho muito problemático, muito grave. E vejam nisso o nosso direito, a nossa justiça, indo para a água abaixo, né gente? Infelizmente. E vocês podem observar que na decisão do tribunal de Weimar entraram também opiniões de vários especialistas de vários setores, né? E eu me pergunto para que o pessoal estuda tanto se depois na hora H, eles são calados. Então aí, eu ia me perguntar o que está acontecendo no meu país. É justamente isso que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Sempre de novo, questionando se essas coisas que vêm acontecendo estão todas indo de uma maneira boa para o povo, gente. Para o povo, né? Isso sempre a gente tem que lembrar. Pois é. Para mim, é um escândalo. Quero ver ainda como é que vai continuar. Pretendo manter informados vocês. E vejo vocês, eu espero, aqui no nosso canal, Caio Alemão. E se for que a gente recebe novamente um calado, a gente se encontra no Telegram. Caio Alemão no Telegram. Ou também no outro canal nosso, aqui na plataforma, o Alemão Mais Brasileiro. Colocamos ontem um vídeo lá, nesse canal. Se vocês têm interesse em saber mais das coisas, das notícias, vão lá, se inscrevem lá no nosso canal novo. E vão receber notícias, outras notícias, que aqui a gente não vai publicar. Gente, um grande abraço. Ótimo dia para vocês. Fico contente que vocês estão aqui, até no final, principalmente. Importante para nós também. Mostra que vocês têm realmente interesse em saber. Porque muitos no meio, né? Vocês sabem, ah, o Caio fala de uma coisa hoje que não me interessa. Puf, saiu. Mas para mim, para nós, é muito importante vocês continuarem a assistir até o final. Lógico, né? Senão, o nosso trabalho também não vale a pena. Mas vocês também sabem que nos analíticos a gente pode dar uma olhada. Então, a gente sabe muito bem quanto tempo as pessoas ficam, é média. E muitas vezes eu penso, poxa, eu sei que muitos de vocês acompanham frequentemente, né? Uns e outros de vez em quando. Mas eu fico triste quando eu vejo que uma boa parte sai no meio do vídeo e procura outra coisa. Fazer o quê, né? Mas, vejo vocês aqui novamente nesse canal. Até no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo isso. Valeu.